O nome da... Não, 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 para do tema Gostou, raspou Tá, eu esqueci, vai O nome da La Mis legs Seis em geral Garota Lembrei o nome Mis legs Seis em geral Ela não consegue Relaxar Ela não consegue Nem, nem ao menos dormir Ela é dessa só porque Seu amor não vive em São Paulo Nem pouco alegre Nem lugar nenhum Ela tem andado no meio Vigida Tem se preocupado com as coisas do coração Ela tem intensamente Que jamais conheço Que jamais conheço carinha E vai com ela Estão apaixonado O nome dela é Mis legs Mis legs Seis em geral Seis em geral Garota Lembrei o nome Mis legs Seis em geral Ela é atriz do underground Ela é atriz do underground No tempo No tempo No tempo Rai Krishna Mas mesmo assim Ela é atriz do underground Ela é atriz do underground Ela é atriz do underground E quando o sol finalmente Raias E ela desmai Mas tudo ficará Positivamente mórbido O nome dela Um nome dela Cha-cha-cha-cha-cha-cha Mis legs Seis em geral Ta-cha-cha-cha-cha Mis legs Seis em geral Seis em geral Seis em geral E quando o sol finalmente Ela é atriz do underground Hoje ela posa de modelo folicrafe É frequentadora silva O templo, Rai Krishna Mas mesmo assim ela não fica leve Mesmo assim ela não fica leve Mis leis sou de seis miligramas Mas mesmo assim ela não fica leve